E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gleito do canal Programador Excel VBA e seja bem-vindo ao nosso canal, beleza? Na aula de hoje a gente vai aprender a criar rotina para confirmar os dados que estiverem inclusos no nosso liste vivo, certo? De antemão, peço que você deixe o seu gostei, certo? Nesse vídeo e ao final do vídeo compartilhe em suas redes sociais, certo? Aqui já são 22 aulas desta série de vídeos. Eu confesso a vocês que eu não tinha pretensão de criar uma série tão grande desse controle de almoxarife, certo? E ela pode até se estender desde que eu tenho o apoio de vocês, certo? Como é que vocês podem estar apoiando essa série? Visualizando nossos vídeos, deixando o seu gostei e claro, utilizando o campo comentários para que você possa estar interagindo comigo. E claro, o seu comentário é muito importante, certo? Tanto importante para que eu possa me estimular a compartilhar mais conhecimento e claro, para que o YouTube entenda que o vídeo tem relevância e recomende para mais pessoas, certo? Então, o seu comentário é muito importante para mim, beleza? Então, se você quer a continuidade desta série, por favor, utilize o campo comentários, comente bastante aí, certo? E tente compartilhar esses vídeos em suas redes sociais para que mais pessoas possam estar se engajando ao canal, beleza? Então, vamos para o que interessa. Então, aqui no nosso formulário, certo? Vou aqui na nossa aqui cadastro, a gente vai estar aprendendo a programar o botão confirmar, certo? Então, após eu incluir todos os dados que eu queira, eu vou, claro, querer confirmar esses dados, certo? Ou seja, eu vou querer tudo que tiver no meu estágio aqui, no meu distribuído, eu vou querer que sejam salvos aqui na minha base de dados, certo? Na minha base de dados nada mais é do que a minha guia base, perfeito? Então, na aula passada, eu vou voltar aqui, ó, visual basic, vou só refazer o seguinte, certo? Na aula passada, a gente ficou amarrado um pouquinho, certo? Na implementação aqui da mensagem de cancelamento da exclusão do resíduo, certo? Caso você não esteja entendendo o que eu estou falando, é muito importante que você tenha assistido a aula passada, certo? Aqui eu já fiz a correção, certo? Vou comentar aqui rapidamente o que foi feito Então, caso você não saiba chegar até a jornada do visual basic editor, pressione ali Alt mais F11 Ou simplesmente pressione aqui Visual Basic, perfeito? Que se encontra na guia desenvolvedora Na realidade aqui eu vou pressionar o Alt F11, que é o nosso atalho Vou pressionar aqui o Ctrl, a tecla Ctrl mais R, que é o nosso atalho do Project Explorer, certo? Ou simplesmente clico aqui em Exibir Project Explorer Duplo clique aqui no nosso informe 1, para se expandir aqui ao lado e agora eu vou fechar meu Project E é o seguinte, vou dar um duplo clique aqui no nosso botão Excluir, certo? Aqui já está feita a programação, certo? De forma correta Então, só para que vocês entendam É o seguinte, aqui já está com toda a correção do código, certo? Inclusive, na aula passada ficou para que vocês façam o download já desse arquivo, certo? Então, já com essa correçãozinha Então, é o seguinte, ó Quando eu marcar um item, certo? Ele vai fazer a contagem aqui dos itens e vai iniciar da minha linha Da minha primeira linha do ListView até a quantidade de itens que eu tiver, certo? Com a estrutura IF Eu vou estar aqui verificando qual item foi marcado, certo? Conforme o item foi marcado, ele vai me emitir um MSG Box Você deseja excluir o item e ele vai capturar o código, certo? Do meu item, perfeito? Através deste comandozinho aqui, ó Observe Estou verificando qual foi a linha Que é uma variável E estou capturando o valor da coluna 2, certo? Do meu ListView Só reforçando que essa coluna 2 Na realidade, seria a minha terceira coluna do ListView Já que a primeira tem o valor de 0 Então, com essa informaçãozinha aqui Eu consigo capturar o valor Lá do meu item, perfeito? E aí, ele vai emitir essa mensagem para o meu usuário E a minha variável resposta vai assumir o valor Que o meu usuário clicar, certo? Se o meu usuário clicar no botão sim Ele vai executar esse laço IF aqui, ó Certo? Então, se ele clicar no sim Eu vou remover o item, certo? Vou atualizar a minha label aqui, ó LBL, registros inclusos E depois ele vai desabilitar os meus botões E habilitar os que são pertinentes, certo? Que no caso é o confirmar e o incluir Vão ser habilitados novamente Para limpar os campos E vai emitir ao usuário o seguinte O registro foi escrito com sucesso, perfeito? E vai dar o meu exit sub Para ele parar aqui a verificação, certo? Como eu só posso marcar um item de cada vez Então, não há necessidade de eu verificar Se há mais itens marcados, certo? Então, por isso que eu tenho esse exit sub aqui Para finalizar essa estrutura aqui, ó Certo? Caso o meu usuário tenha clicado no não Ele não vai executar nada disso, certo? Ele vai executar a parte do else A parte do else só vai ter uma mensagem, ó A exclusão do item foi cancelada, certo? Então, essa mensagem é emitida ao meu usuário E aí ele sai dessa estrutura E entra novamente nesse else aqui, ó Certo? E como não tem nada dentro desse else Nada acontece, ó Perfeito? Então, é dessa forma que ficou a estrutura, ó Quando a gente incluir algum registro Vocês vão entender melhor, certo? Então, o que a gente vai aprender agora De fato É o nosso botão confirmar, certo? Então, eu vou clicar aqui em exibir Project Explorer Vai ser mais breve Usei Form 1 Duplo clique aqui no nosso Confirmar BTN confirmar, certo? Vou fechar aqui novamente o meu project E vamos dar aqui Deixar um espaçamento aqui Para que a gente foque apenas nessa rotina, ó Perfeito? Então, o que é que eu vou fazer aqui, certo? Como eu já tenho aquela variável declarada X, certo? Lá no meu topo Do meu módulo Deixa eu ver aqui Se está próximo aqui de mim Vamos ver ele ficar aqui, ó Já tenho essa variável X aqui Não vou declarar novamente outra variável, certo? Vou trabalhar novamente com essa mesma variável Vou só localizar aqui novamente o meu BTN Incluir Perdão, o meu BTN Confirmar, certo? É que ele E já retornamos aqui para o evento clique dele Perfeito? Então, o que é que eu faço agora? Vou declarar uma variável aqui chamada linha E ela vai ser do tipo integer Ou seja, vai armazenar números, certo? Vou só deixar ela comentada aqui E vou novamente escrever aqui a variável linha, certo? Só para eu ver se eu já tenho ela declarada Então, basta eu selecionar ela Clica no botão direito E clica em definição, ó Observe que ele já me mostrou que eu já tenho a declarada Perfeito? Então, eu vou clicar aqui em última posição Para eu retornar novamente aqui para o meu confirmar, certo? Então, não há necessidade de eu declarar novamente essa variável aqui, ó Perfeito? Então, não vou mais declarar O que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó Vou exibir Novamente só para mim verificar aqui o seguinte, ó A minha guia Bens Que é a guia que vai ser salvos dados É a minha plan 1, certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou agora setar ela, certo? Na realidade, eu vou selecioná-la Então, para que eu não digite o nome Bens E o meu usuário mude o nome da guia E dê algum conflito no meu código Simplesmente eu vou digitar aqui, ó Cheats Que, no caso, é a guia, certo? Que quer dizer guia E eu informo o index Que, no meu caso É 1, certo? Porque é a minha plan 1, ó Perfeito? E coloco o comando Ponto select Ou seja, eu vou estar selecionando ela, certo? Então, se eu tiver com outra guia por trás dela Selecionada no momento Então, na hora de confirmar Obviamente, como eu vou querer salvar os dados Em uma guia específica Primeiramente, eu tenho que selecionar a guia Que vai ser Se salvos dados, certo? Então, por isso que eu coloquei o comando Cheats Ponto select E aqui eu estou informando qual a guia Que eu quero selecionar, certo? Só reforçando que Se eu colocar esse nomezinho aqui, bens Aqui dentro Entre aspas duplas Eu posso também colocar, certo? Só que, se meu usuário Vim aqui mudar esse nome E aqui no meu código Tiver o nome que foi mudado Obviamente, vai gerar um erro no meu código, certo? Então, independente do nome que tiver lá O usuário mudar Não vai afetar o meu código, certo? A não ser que o usuário exclua a guia Perfeito? Não sendo isso O código vai funcionar perfeitamente Do jeito que está aqui Então, eu vou dizer o que? Que a minha variável linha Que vai ser declarada aqui Do tipo integer, certo? Ela vai assumir o valor que tiver na minha Cheats 1 Perfeito Ponto range Ou seja, o meu intervalo, certo? Então, o meu intervalo Range, quer dizer intervalo O intervalo da minha Cheats 1 Que é a minha Cheats Ben Eu vou dizer o que? Que vai pegar o intervalo Da coluna A, certo? Porque a coluna A Porque a minha coluna que está armazenado O meu ID, certo? E basicamente a minha coluna que Sempre vai ter valores preenchidos nela, certo? Então, é uma coluna que sempre vai ter Suas células preenchidas, certo? Não vão ficar vazias Então, por isso que eu estou tomando ela como base Perfeito? E vou concatenar com a minha coluna A O que? Vou concatenar com o comando rows Ou seja, linha Ponto count Ou seja, eu vou fazer a contagem, certo? Feito isso Vou dizer o que? Ponto end Abro parênteses XL up, ou seja, de baixo para cima Ponto row Mais um, certo? Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Só para que vocês entendam A minha variável linha Vai estar assumindo qual o valor, certo? Eu não estou dizendo que a minha variável linha Como em outras aulas Vai iniciar de um valor E vai ser incrementada Certo? De outra forma No caso aqui, a minha variável linha Vai ser incrementada, certo? Só que ela vai iniciar Do que? Certo? Para que vocês entendam Ela vai iniciar Do último valor Que estiver na minha base de dados, certo? Observe que nesse momento aqui, ó A minha variável Iria inicializar Do valor 23, certo? Porém, como eu coloquei mais um Ou seja, ela vai pegar Do valor 25, certo? Porque se eu não fizer isso Ele vai sobrepor esse dado aqui, ó Certo? Coisa que eu não quero Eu quero pegar o último valor preenchido E colocar o valor de mais um Para que eu sempre Lance meus dados Na primeira célula vazia, certo? Após a minha última célula preenchida Perfeito? Então, com o comando rows Eu estou fazendo Com o comando rows Que quer dizer linhas Ponto caos Ou seja, eu estou contando as linhas De baixo para cima, certo? Ponto row Mais um Perfeito? Entendido isso O que eu faço agora? Vou colocar a nossa estrutura WIT Para facilitar aqui a minha estação E o meu objeto Mi.lst Cadastro E vou colocar o nosso endwit Para fechar a nossa estrutura WIT Perfeito? E como você já bem sabe O que eu colocar aqui dentro Por exemplo, colocar o ponto Eu estou trazendo as propriedades Do objeto Que eu coloquei aqui Ao lado do WIT Certo? Que no caso É o meu LST cadastro Então assim eu vou economizar A distração Perfeito? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar a nossa estrutura FALL Como você já tem bem visto Nessa série Vou utilizar ela Para fazer a contagem Certo? Como eu vou incluir vários registros E vou clicar no confirmar Então eu vou confirmar Mais de um registro Que tiver no meu LST view Certo? Então por isso Que eu vou ter que fazer A contagem dos itens Que tiver no meu LST view Para confirmar todos Certo? De uma só vez Então vou Por exemplo Dizer que a minha variável No caso aqui A variável X Certo? Que está declarada Fora dessa sub Vai iniciar no valor 1 E vai até o que? Vai até Meu mi.lst Cadastro .list Itens .count Certo? Ou seja Vai contar os itens Então vai de 1 Até a quantidade de itens Que tiver nele adicionado Perfeito? Como eu sempre vou querer salvar Com um ID Autoincrementável Certo? Sempre um valor maior Que o outro Eu já ensinei Como colocar esse ID Autoincrementável É muito importante Que você tenha assistido Os vídeos anteriores Certo? Então vou só Chamar aqui a minha rotina CALL Insere Underline ID Certo? Observe que como eu coloquei aqui Tudo minúsculo Ele reconheceu Então deixou tudo maiúsculo Certo? Então posso selecionar aqui A minha rotina Clico no botão direito Clico em definição E vai me mostrar aqui A rotina Que vai ser utilizada Para o Insere ID Certo? Não vou explicar isso aqui Porque eu já expliquei em outras aulas Última posição Então é muito importante Que você tenha assistido Os vídeos anteriores Lembrando que esse arquivo Vai estar disponível Para download Então o meu CALL Insere ID aqui Como ele está dentro Desse laço Se eu tiver Por exemplo Dez registros Para ser confirmados Ele vai Inserir esse ID Dez vezes Por que dez vezes? Porque ele vai fazer Uma vez Esse laço Vai fazer duas Vai fazer quantas vezes Se tiver itens adicionados Ao meu ListView Certo? Se eu fizesse isso aqui Contro X E colocasse aqui fora Do meu laço Ele só ia inserir Uma vez única Certo? Porém Ia inserir De forma repetitiva Dez vezes Se eu tivesse dez itens adicionados Certo? Coisa que eu não quero Que se repita Então como eu não quero Que se repita Eu vou recortar daqui E vou colar aqui dentro Caso você não tenha entendido Faça o teste Recorte esse comando aqui Cole aqui dentro E execute Para que você Próprio veja O que vai acontecer Certo? Então Entendido isso O que eu vou fazer É o seguinte Vou dizer que é minha cells Abro parênteses Informo que é a minha variável linha Certo? Lembre-se que a minha variável linha Vai estar iniciando Desse valor aqui Como eu disse para vocês Nesse momento A minha variável linha Vai estar iniciando aqui Basicamente Do valor 25 Certo? Que é a minha primeira célula Vazia Certo? Então Minha variável linha E aí eu informo A coluna Certo? A minha coluna É a coluna Fixa Certo? Então A coluna Eu sei qual é a coluna Que eu quero informar O dado Certo? Eu não sei qual é a linha Certo? Por isso que eu utilizo Uma variável para a minha linha Para a minha coluna A coluna 1 Certo? É a coluna do ID Eu vou salvar nela o que? Vou salvar nela O que tiver no meu Mi.txt Underline ID Certo? Até aí eu acho que está tudo Compreendido por vocês Vou copiar essa estrutura Até aqui Para ser mais breve Ctrl C Ctrl V E aqui obviamente Eu vou alterar para 2 Certo? Porque 2 Porque agora Na minha coluna 2 Eu vou querer salvar Uma outra informação Obviamente Certo? Na minha coluna 2 Eu vou querer salvar O que tiver no meu Ponto List Itens Ponto Item Observe que eu coloquei o ponto E ele já trouxe as propriedades Do List View Certo? O item X Ponto Subitens E aí eu informo O subitem que eu quero salvar Nesta linha 2 Certo? Que vai ser o meu subitem 1 Lembrando que o meu primeiro item Que é a coluna 0 do List View É o meu item Certo? A partir da segunda coluna Do List View A gente chama de subitens Perfeito? Então o meu item Não vai ser salvo lá Certo? O meu item É aquele item Que eu tenho salvo Temporalmente Dentro do List View Ele não vai ser salvo Na minha base de dados Certo? O que vai ser salvo É a partir do meu subitem Perfeito? Então para ser mais breve Vamos copiar Toda essa estrutura aqui Certo? O que eu vou ter trabalho agora É só obviamente mudar aqui a coluna E o subitem Certo? Então eu vou colar aqui Só arrastar aqui para baixo Só para que a gente possa Se orientar aqui Então eu vou ter Eu tenho quantas colunas Na minha base de dados Observe que eu tenho 11 colunas Certo? Sendo que 10 Vão ser salvas Com meus subitens E 1 é salvo Com a informação Que tiver no meu Texto STD Certo? Se vocês bem repararam aqui A primeira linha Na primeira coluna Recebe o valor do texto STD As demais Só recebe os valores Do meu subitens Certo? Como eu fiz a contagem Aqui para vocês verem Eu tenho 11 colunas Ou seja Eu vou fazer o que Aqui Muito simples Vou colar isso aqui Certo? Vou copiar agora Mais 3 vezes Copiar aqui CTRL C CTRL V CTRL V Aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vou copiar Essas duas últimas aqui E vou colar Certo? E claro Vou mudar aqui As colunas A coluna 3 A 4 A 5 A 6 E por aí vai Certo? 7 8 9 10 E 11 Certo? Essas daqui Eu copiei a mais Não há necessidade Perfeito? E claro Vou mudar o meu subitens Então aqui vai ser O meu subitens 2 O 3 O 4 O 5 O 6 O 7 O 8 O 9 E o 10 Certo? Obviamente Se eu não tiver O subitens 10 Lá na minha base Vai dar um errozinho Aqui Certo? Então Não se preocupe Que se você informar Alguma coisa errada O VBA vai informar Certo? Então após isso Como eu vou querer Salvar esses dados Certo? Eu vou querer Incluir vários registros Aliás Vou querer confirmar Vários registros Que estão inclusos Na minha lista E viu Obviamente Eu vou ter que Incrementar Minha variável linha Certo? Essa variável linha Aqui Ela está iniciando Desse valor Que está Aqui nesse momento Certo? Porém Eu preciso que ela Mude de valor Para que eu possa Salvar no próximo Valor Abaixo dela Certo? No próximo valor Que não esteja preenchido Certo? Então para isso É necessário Que eu incremente A minha variável linha Então a minha variável linha CST Cadastro Ponto List Itens Ponto Clio Ou seja Eu vou limpar ele Certo? Após eu incluir Todos os registros Eu vou fazer Uma limpeza nele Certo? Na verdade Eu vou deixar aqui Comentado por enquanto Só para que a gente Observe Se realmente Salvou tudo certinho Certo? O meu Mi.lbl Registros inclusos Obviamente Vai ter que ficar Ponto O object Vai assumir Após eu fazer A inclusão Obviamente Ele vai ficar Com os valores Lá Certo? Por exemplo Zero Registro Ou registros Inclusos Certo? Ou seja Após eu Incluir todos os registros Obviamente Ele vai Contar novamente Zero registros Certo? Também Vou deixar aqui Comentado Então por enquanto Ele não vai limpar E também Não vai Recontar aqui O meu Lbl Registros Obviamente Eu vou utilizar Meu Active Work Book.save Ou seja Esse comando Aqui é para salvar O meu livro Certo? Que no caso É o meu arquivo Se eu não fizer Isso Então O que eu Registrar Na minha base De dados Se eu Fechar o arquivo Por engano Não vai ser salvo Certo? Então com esse comando Aqui já garante Que tudo que eu confirmei Está sendo salvo Certo? Não se preocupe Que ele vai salvar De uma só vez Certo? Se eu colocasse Esse comando Aqui dentro Desse laço Ou seja Ele ia salvar Linha Após linha Certo? Como ele está Fora do laço Ele vai salvar Tudo de uma só vez E obviamente Eu emito Uma mensagem Para o meu usuário MCG Box Então eu posso Botar aqui Por exemplo Cadastro O cadastro Certo? Realizado Ou realizados Com sucesso Vírgula VB Informeixo Coloco O título Da minha mensagem Por exemplo Almoxarif Perfeito? Será que eu estou esquecendo De alguma coisa? Deixa eu verificar Aqui Como eu tenho Deixa eu ver Aqui eu não tenho Uma estrutura if Certo? Então não tem necessidade De colocar End if Acredito eu Que está tudo certinho Aqui Então A gente só vai tirar Ter a conclusão Se a gente fizer o teste Certo? Então vamos fazer Aqui o teste Vou deixar Copiar só em memória Aqui para garantir Certo? Caso o meu arquivo De algum problema No salvamento Dele depois Copiar aqui em memória E vamos fazer Aqui o teste Então observe o seguinte Que o meu último registro Mostrar aqui para vocês É o meu registro Número 23 Certo? Então vou aqui Executar Então vamos lá Olha o que interessa Certo? Vou deixar aqui do lado Para que a gente Visualize Como eu não desliguei A atualização de tela Então basicamente A gente vai ver Os registros Sendo salvos Aqui na minha base De dados Certo? Então por exemplo Vou colocar aqui A conta patrimonial Máquinas Equipamentos Número do bem Certo? Vou botar o número Do bem qualquer aqui Descrição Martelo Situação Deixa eu ver aqui A situação Vou botar aqui Normal Espécie Ferramenta Data da aquisição Certo? Vou botar a data Que está sendo gravada Esse vídeo Como eu disse Para vocês Espero que vocês Estão colocando A máscara Nos campos De vocês Certo? Eu estou tendo Trabalhozinha De digitar As barras Vocês já podem Estar fazendo Em um de vocês O valor imobilizado Vocês também Podem estar fazendo Uma máscara Para esse campo Vou botar aqui Também O valor líquido E botar aqui Por exemplo Salto Certo? Vou clicar aqui No incluir E ele incluir Certo? Rapidamente Vou fazer um novo registro Aqui Botar só aqui Por exemplo FPI Rapidamente aqui Botar um Número qualquer Botar aqui Luva Situação Deixa eu verificar aqui Situação Normal Espécie Botar EPI Novamente Data da aquisição Botar aqui Uma data diferente Da que eu coloquei Anterior Anterior Só para que a gente Visualize Que está Cadastrando de forma Correta Certo? Valor imobilizado Essa luva Botar um valor Simbólico De R$ 20,00 Por exemplo Valor imobilizado O valor líquido De R$ 15,00 Certo? Localização Produção Se eu clicar no incluir Incluiu Certo? Observe que eu tenho Dois assistos Como eu disse para vocês Presta atenção Essa coluna Essa coluna aqui Essa primeira coluna Na contagem das colunas Essa coluna Do liste Viu Tem o valor de 0 Certo? Então Essa coluna É a minha coluna Aqui Essa coluna É a minha primeira coluna Certo? Só que ela começa Com o valor 0 A partir dela Certo? A partir da conta patrimonial É os meus sub-itens Certo? Ou seja Este é o meu item Certo? A coluna ID É o meu item E a partir da minha conta patrimonial É o meu sub-itens Certo? Se vocês lembram Lá no código Deixa eu verificar Que está fácil Aqui no código Eu disse que O meu ponto List itens Ponto item x Sub-itens 1 Ou seja Deixa eu mostrar aqui Para vocês O meu sub-item 1 É máquinas e equipamentos Certo? O meu sub-item 2 É o 0 12 23 45 Número do bem E por aí vai Certo? Então Esse é o meu sub-item 1 O sub-item 2 Sub-item 3 E por aí vai Perfeito? O meu item Observe que no meu código Eu não estou capturando O valor do meu item Certo? Se eu estivesse capturando O valor do meu item Seria só até aqui Coisa que eu não fiz aqui Observe que no meu campo Linha No meu campo 1 Certo? Vai ser salvo A informação que tiver No meu texto Este ID Certo? Esse campo aqui Vai ser preenchido Através desse cal Inserir em D Certo? Então Esse carinha aqui Que está aparecendo aqui Momentaneamente 1 2 E se eu incluir Mais um próximo Vai ser o 3 E por aí vai Essa informação aqui É só temporária Certo? Eu não preciso Desse ID aqui temporário Certo? Esse ID temporário aqui É apenas para que eu Edit Ou atualize os dados Aqui dentro do próprio ListView Certo? Por que isso? Porque se vocês observarem Eu já tenho o item 1, 2 Aqui na minha base de dados Então eu não posso Salvar com essa informação Aqui temporária Aqui na minha base Certo? Beleza? Então se eu clicar aqui No confirmar Vamos fazer o teste Qualificador inválido Certo? Então deixa eu verificar Aqui onde eu errei Aqui na minha distação Minha variável linha É igual a minha x1 .range Coluna A Concatenada com o meu Rows .count Né? Então aqui deu Qualificador inválido Certo? Deixa eu verificar aqui Onde é que está o nosso erro Basicamente o nosso erro Está o seguinte Aqui na coluna No nosso ponto range Coluna A Eu vou estar concatenando O que tiver O valor da coluna A Vou apagar esse parêntese Vou estar concatenando Com o meu Rows.count Ou seja Eu vou contar A minha quantidade de linha Certo? E aí eu fecho O meu parêntese É aqui Perfeito? Então eu fecho O meu parêntese Nesse momento aqui Beleza? Então vamos executar Normalmente o nosso código De equiparar O formulário aqui Para ser mais breve Deixa eu colocar Qualquer valor aqui Certo? Certo? Tchau, tchau. Então, vamos fazer aqui, os ajustes, vou clicar aqui no incluir, vou novamente aqui, fazer outros ajustes, certo? Vou clicar aqui no incluir, perfeito? Vou confirmar aqui, no caso aqui tinha sobreposto um item sem querer, certo? Então, por isso que eu refiz aqui o item da minha base de dados. Vou clicar aqui no confirmar para ver o que acontece, perfeito? Vamos clicar aqui no confirmar. Cadastro exército de sucesso. Basicamente, ele não salvou o nosso registro, aonde era para ser salvo, certo? O ideal é que ele tivesse salvo aqui, ó, na coluna 25 e na coluna, perdão, na linha 25 e na linha 26, ó. E acabou salvando aqui na 24 e salvou basicamente duas vezes, certo? O mesmo registro na 24, coisa que não era para ter feito dessa forma, certo? Como o nosso vídeo já se estendeu um pouco, vou deixar aí como tarefa de casa para que vocês façam a correção do código e na próxima aula eu trago essa correção, certo? Então, é o seguinte, ó, eu tenho recebido algumas sugestões para que a gente faça um controle, por exemplo, de entrada e saída, certo? Para que essa série tenha mais vida, certo? É muito importante que eu tenha o apoio de vocês. Muitas vezes, quando a gente grava vídeos de série, se vocês bem repararem, nos vídeos anteriores, os iniciais têm muito mais vídeo do que esses agora, certo? Ou seja, acaba se tornando algo cansativo para a maioria das pessoas, certo? Então, para que eu possa estar gravando vídeos em sequência do mesmo assunto, obviamente com temas diferentes, mas dentro de um projeto completo, eu preciso muito do apoio de vocês, certo? Então, como é que vocês me apoiam? Dando a sua view, certo? Então, é muito importante que vocês vejam os vídeos do canal. E claro, compartilhe em suas redes sociais para que mais pessoas possam estar visualizando, certo? Beleza? Então, até o próximo vídeo. Na próxima aula, a gente traz a correção, beleza? Valeu!